Baby, eu mando um pix que te alegro Sei que quer brotar na minha favela Quer fumar um beca, bola a vela Senta por voar cor pros traficantes Joga a bunda em cima da tenera Glock carregada, não me testa Joga nessa bitch, é o que me resta Sentei me fumando uma blunt Baby, eu mando um pix que te alegro Sei que quer brotar na minha favela Quer fumar um beca, bola a vela Senta por voar cor pros traficantes Joga a bunda em cima da tenera Glock carregada, não me testa Joga nessa bitch, é o que me resta Sentei me fumando uma blunt Lá na favelinha, os menor tá tirando ondas Doses de blue label pra essa bitch degustar Se ela quer um pix, eu mando mandar a conta Se ele quer perreco, com a minha boca vai achar Dançando com força no meu plus card Ela quer com força e pede pra não parar Todo virgulado, pólo lá com a Chirini E ela tá loucona de MDM E ela vem na Honda Vem jogando a big booty Que eu tô tapando a sua voz Nós vai passar de Honda E ela quer vir a aventura Sabe na grada madruga Baby, eu mando um pix que te alegro Sei que quer brotar na minha favela Quer fumar um beca, bola a vela Senta por voar cor pros traficantes Joga nessa bitch, é o que me resta Joga nessa bitch, é o que me resta Sentei me fumando uma blunt Baby, eu mando um pix que te alegro Sei que quer brotar na minha favela Quer fumar um beca, bola a vela Senta por voar cor pros traficantes Joga a bunda em cima da tenera Block carregada, não me testa Joga nessa bitch, é o que me resta Sentei me fumando uma blunt Joga nessa bitch, é o que me resta Joga naufa Joga naufa Tchau your vai